E aí galera, e aí galera, ó, Aurélia 46, quer comprar uma maquininha? E essa é uma Davidson, ó, essa é uma Davidson, daqui a pouco vai aparecer os inscritos aqui, quer ver? Se eu não me engano, essa é a Davidson, essa tem em São Paulo capital, viu, com o seu Joaquim. Ó, conservadinha, bonitinha, ó, se você é de São Paulo capital, tá inscrito no meu canal aí, tá dando essa força pra nós, sempre que eu posto uns vídeos, vamos ver se vai passar lá embaixo agora, peraí. Ó, Aurélia tá aí, né, Aurélia 46, e tá em São Paulo capital, quer comprar duas maquininhas? Conversa com ele lá, que eu tenho certeza que vai fazer um preço bacana. Tá conservada, galera, ó, ó, máquina Aurélia 46, offset mono, e offset Davidson 900. Confesso pra vocês que eu não conheço nenhuma das duas. Ó, gráfica, vendas, publicação, telefone tá aí, o nome do nosso companheiro eu sou, Joaquim, tá conservada, velho, tá conservada pra caralho. Então tá aí, ó, se você quiser, quer comprar umas maquininhas, eu tenho certeza, tá num preço bom, viu. Eu tenho certeza, deve estar num preço bom. E eu agradeço a vocês aí que estão curtindo o canal, curte, comenta a gente aí. Se você está precisando de duas maquininhas no jeito, liga pro seu Joaquim, liga pra mim aqui, ó, ou no telefone dele, eu faço questão de passar o telefone dele pra vocês, beleza? Tamo junto e misturado, galera. Até a próxima, Deus quiser, nós só precisamos, hein. Fui! Tchau, tchau, tchau.